Olá, Smart Gamers! Aqui é o Peterson, um feliz 2022 pra vocês. Vocês perceberam o intervalo de gravação aqui está demorando um pouquinho pra ter um vídeo após o outro aí, porque estamos ainda sem internet em casa. Mas eu tive uma ideia de fazer um vídeo curtinho, vai ser bem curto mesmo, apenas citando pra vocês os jogos que eu estou esperando pra esse ano. Afinal de contas, começamos o ano cheio de desejos e planos, e até mesmo na espera de nossa lista de desejos. Você pode ver aqui, a minha lista é gigantesca. E desses 1.700 e poucos jogos aqui, mais de 1.000 são jogos que ainda não lançaram. Sim, eu acompanho vários jogos, e alguns ainda nem estão aqui dentro da Steam ainda, nem foram colocados na loja. E então, eu vi quais os que eu mais queria. E pessoal, vocês vão perceber também, eu estou em outro ambiente, já estou aqui no sul, estou em Florianópolis, pessoal. Sim, cheguei aqui. No momento não temos internet em casa ainda, estou com a internet do celular roteando aqui pra tentar colocar esse vídeo no YouTube bem curtinho pra ter um conteúdo pra vocês também. E vocês vão perceber que tem uns barulhos de fundo, barulho de cidade agora. Pois é, antes eu gravava no campo, agora estou gravando na cidade. Então, de vez em quando, quem sabe vai ter um latido, alguma coisa. Eu vou tentar cortar isso aí, mas uma outra coisa vai acabar saindo, tá bom? Enfim, primeiro eu vou citar aqui vários jogos, e depois, no finalzinho desse vídeo, vai ficar ali o meu top 10 dos mais esperados. E eu espero que esse vídeo fique em torno de uns 3, 4 minutos, tá bom? Então, bora lá, apenas citando quais são os jogos. Então, bora lá começar com os mais famosos. Vitória 3, vai ser a minha tentativa de jogar jogos de grande estratégia da Paradox. Vamos ver se eu vou conseguir alguma coisa. Kerbal Space Program 2 também. Hollow Knight Silksong. Frostpunk 2, foi apenas anunciado, não sei se vai ser esse ano que vai sair. Esperamos que sim. Two Point Campus. Slime Rancher 2. E agora dois títulos que eu não estou tão ansioso assim, porque eu já tenho acesso aos jogos, mas são muito bons. E eu acho que você vai querer ter acesso também, até porque se eu não tivesse acesso, eu estaria bem ansioso pra poder jogar. Que é Astro Colony, que eu já trouxe ao canal. E Captain of Industry, que eu quero trazer pra vocês ainda no canal também. E preciso trazer pra vocês, tá? Esse aqui é o jogo que nós estamos trabalhando na tradução dele. Depois agora aqui, bora citar rapidinho. The Crust, Elements, High Rise City, Country Cities, Mars, Colony Builder, Amp Co, The Tycoon Game, Peasants, Kingdom Workshop, Occupy Mars, The Game, The Rising, Sweet Transit, Zombie Cure Lab, Facteroids, Diplomacy Is Not An Option, já trouxe pra gente no canal a demonstração. Também quero ver como vai ser. E esse já é um título que vai sair mais em breve, então quem sabe trazemos aí no canal de novo. Big Ambitions é bem parecido com King of Itale e também The Tenants, dois jogos que já trouxemos aqui no canal. Então, tô ansioso pra saber como vai ser esse aqui. Hobby New Chairwood Builders, esse aqui eu também trouxe pra gente já no canal a demonstração dele e me chamou bastante a atenção. Zoo Keeper, Fathers Frontier, temos também iCorp, Architects of Shangri-La, Complex Sky, Supermarket Manager, Zoo Economy. E agora o nosso top 10. Em décimo lugar, nós temos Honeycomb. Em nono lugar, nós temos um título que promete muita coisa. Um jogo de construir cidade que você vai poder dirigir, vai poder construir cada apartamento, cada casinha, cada coisinha. Então, promete muita coisa. Se vai conseguir executar tudo isso, eu não sei. Em oitavo lugar, Dreamhouse The Game. Esse jogo só não tá lá em cima ainda na lista, porque ele promete tanta coisa que eu fico meio receoso. Mas talvez seja um dos primeiros da lista se ele conseguir cumprir tudo que tá prometendo. Seat of Atlantis, em sétimo lugar. Sexto lugar, Sky Climbers, outro jogo que pode ser um fiasco ou pode ser ótimo também. Pode ser um jogo que vai mover montanhas aí ou pode ser uma grande porcaria. Então, tô ansioso aí pra ver. Agora aqui, o nosso querido simulador de lospolhos, pra quem é fã de Breaking Bad vai saber a referência. Definitivamente não é frango frito. E esse jogo aqui tá me chamando a atenção desde o título dele. Inclusive, eu fiz uma lista de jogos de títulos diferenciados, títulos doidos. Vou deixar aqui no cardzinho pra você também, se você quiser ver essa lista. Com isso, ficou aí com o quinto lugar. Em quarto lugar, Prehistoric Kingdom. Esse aqui que vai ser um jogo que vai pegar o posto de melhor jogo de simulador de gerenciamento de parques de dinossauros. E em terceiro lugar, Foundry. Vai competir de frente aí com o Satisfactory, talvez. Tem um gráfico um tanto mais simplista, talvez rode mais computadores. Eu tô ansioso pra ver como vai ser esse jogo. Tem tudo pra ser um título aí pra gente trazer muito no canal também, tá? Foundry, anota aí esse título. Nivalis, esse aqui ficou com o segundo lugar. Eu joguei por completo, pessoal, o jogo Cloudpunk. Não tá aqui, mas Cloudpunk é o jogo que roda nessa cidade de Nivalis. E agora, eles fizeram um jogo de gerenciamento. Inclusive, quando eu jogava Cloudpunk, eu pensava, caramba, olha só que cidade massa pra se fazer um jogo de gerenciamento. Que mapa bacana. E no fim, colocaram aqui esse título, apresentaram pra gente. Não sei se vai sair esse ano. Eu espero muito que saia esse ano, tá? Não tem data, mas eu espero muito que saia em 2022. Porque Cloudpunk é uma obra de arte. Eu joguei aqui de início a fim aqui no canal. Vou deixar pra vocês também a playlist aqui, caso você queira conferir. É muito bom. E agora, o gerenciamento nesse mundo também me chamou muita atenção. É por isso que está em segundo lugar. E em primeiro, nós temos Hometopia. Esse aqui é um título que eu já apresentei no canal. Vou deixar aqui pra vocês também o card. Pessoal, com certeza, esse é o título que eu mais espero. Ele iria lançar agora em janeiro. Contudo, ele foi adiado, tá? Por isso que até mudou aqui. Camisun, infelizmente, não vai ser mais em janeiro. Porque eles tiveram que fazer uma outra parte da programação. Enfim, vamos aguardar. E eu vou trazer, com certeza, pessoal, muito conteúdo de Hometopia pra vocês, tá? Se você ainda não viu, confere o videozinho que eu vou deixar pra vocês aqui no card. E pra terminar, outro vídeo que vocês podem conferir aqui é esse vídeo aqui. Jogos de construir cidades, futuros lançamentos. E ali, se você gosta desse estilo de jogo, você pode conferir um pouquinho mais outros títulos que vão lançar também neste ano. Como sempre, valeu o apoio aqui de vocês. A partir dessa semana, assim que a Claro vier aqui em casa, eu vou conseguir voltar a ter internet em casa e postar vídeos com mais frequência. Agradeço por confiar no nosso trabalho e não ter nos abandonado nesse período, tá bom? E é isso. Nos vemos, então, no nosso próximo vídeo ou próximo episódio. Valeu. É nóis. Fui!